O GAECO de Uberaba, em parceria com a Polícia Militar e as Promotorias de Justiça de Iturama, deflagraram hoje a Operação Tanque Cheio, que visa combater desvios de recursos públicos do município e crimes de falsidade de documentos públicos e particulares praticados pelos suspeitos. Segundo apurado, os suspeitos, dois secretários de governo e um dono de posto de combustível, emitiram notas de empenho e notas fiscais ideologicamente falsas para abastecimentos de viaturas da Polícia Militar. Ocorre que a Polícia Militar possui um posto de combustível próprio, provido pelo Estado de Minas Gerais. Portanto, esses abastecimentos não ocorreram, conforme até certificado pelo Serviço Interno da PM aqui de Iturama. Diante disso, ficou constatado que esses valores não foram gastos onde constavam os documentos de empenho e fiscais e são dados, portanto, como desviados dos cofres municipais. Chamou a nossa atenção, a investigação se iniciou a partir de declarações que o prefeito deu em uma rádio local, no final do ano passado, tratando da crise financeira do município e apontando, dentre as despesas do município, o abastecimento justamente com viaturas. Esse fato gerou suspeição e a partir daí nós iniciamos as investigações. Doutor Cícero, esse pessoal que você acabou de falar, que o dono do posto e os outros dois secretários esses vão ficar presos, estão presos ou foi só por esse tiro? São prisões temporárias. A prisão temporária tem um prazo de cinco dias, prorrogáveis por mais cinco e depois pode ser convertida em prisão preventiva. E o que é o prefeito de Iturama? O prefeito de Iturama não é a aula de investigação, nem pode ser, porque ele tem foro privilegiado no tribunal em Belo Horizonte. Então a nossa investigação não pode dizer nada quanto a ele. Tem mais ou menos um acontido, por favor? Ainda está sendo levantado. O GAECO, a Polícia Militar e as promotorias de justiça estão levando essa investigação com muito rigor e seriedade para defender o patrimônio do povo. Nós da Polícia Militar realizamos na manhã de hoje uma operação em conjunto com o GAECO, em apoio a eles, onde nós fomos em vários locais, onde vocês já podem ter tido outras informações de cidadãos presos, né? E também de alguns locais que foram vistoriados, tanto o apoio da Polícia Militar e também do GAECO que estavam lá nesses locais. Major, é baseado em que a promotoria de justiça e a Polícia Militar realiza essa ação? Eles realizaram após algumas informações de que alguns contratos, vamos assim dizer, informações de que alguns veículos da polícia estariam sendo abastecidos, né? E o fato que não ocorreu, mesmo porque na Polícia Militar nós possuímos um posto orgânico, onde todos os veículos do Estado são abastecidos. O que foi encontrado ao seu poder de atar na Prefeitura? Então, essas informações ficam mais a cargo do GAECO, onde nós ficamos aí apenas com apoio. Então, essas informações estão mais restritas a ele. Até o momento, algum servidor público, algum secretário está detido? Então, nós realmente fizemos a prisão de dois indivíduos, como eu mesmo disse anteriormente, em apoio, e estão aí com o pessoal do Ministério Público. Quais as consequências que poderão acontecer ao chefe do Executivo, mediante essa operação? Bem, essas informações eu não tenho como estar repassando no momento, porque está ainda sendo feita as audições, as informações, os levantamentos de dados por parte do GAECO. Major, só foi só apenas um posto de gasolina ou tem mais envolvido? Então, até o momento, pelo que eu tenho informação, foi um posto de combustível. Major, essas botas constam, placas, documentos, tudo com a viatura? Então, esses documentos ficaram com o GAECO, né? Eles que estão, junto com o Ministério Público, que estão fazendo a apreensão da documentação. Nós, a Polícia Militar, estamos assim, apenas dando o apoio para eles. Essa só, seria só essa hoje aqui, em torno da GAECO, ou teria mais alguma coisa para vir ainda, em relação à Prefeitura e esse desdobramento do tanque cheio? Então, essas informações, realmente, eu não vou ter como estar repassando, até porque foi uma operação iniciada pelo GAECO, né? Que, inclusive, nós temos aí no GAECO policiais militares, o Serviço de Inteligência, que trabalha junto também da Polícia Militar, junto com eles, né? Com o pessoal do Ministério Público, né? E essas informações, realmente, eu não tenho como estar passando. Aí, se tiver algum ou outro desdobramento, apedido que o GAECO vai fazer novo contato com a gente, para que a gente possa dar apoio novamente.